Eita, anos 80, que passava seriado toda hora, era manhã, a tarde, a noite, sábado, domingo, feriado, dia santo, e o melhor que era nos canais de TV aberta, tanto que TV acabou era coisa de rico. Olá, eu sou o Capovilla Jr. e você está no canal 80 Show, seja bem-vindo, e agora é hora daquele oi maroto para os nossos inscritos. O Neuro Mágico, Rick Colavito, Gianni Signorini, André Domingues, Bispo Carlos de Jesus, a Célia Ambrósio e o Sócrates Brito. Se eu fosse você, fazer igual ele, se inscreve agora, não deixa para o final não, porque senão só você esquece, certeza que esquece. Bom, então vamos relembrar e matar a saudade desses super seriados, né gente, como são muitos. Essa lista aqui é a primeira parte, beleza? Jonathan e Jennifer Hart formavam o casal de milionários mais diferentes já visto na face da Terra. Apesar de não serem detetives, eles viajavam pelo mundo solucionando os mais misteriosos crimes, olha. E o que era mais legal? Só por diversão. Calma, quando estiverem presos vão adorar. É, é um gosto adquirido. E era uma aventura atrás da outra, hein? Max era um mordomo fiel do casal 20, hein? Ele ajudava o casal nos casos mais cabulosos, hein? Vale ressaltar que a dublagem dele é feita pelo nosso querido e amado Orlando Drummond. Uma voz inconfundível, né? O cachorrinho de estimação do casal, o Freeway, ele era tão querido que teve até um episódio só pra ele, hein? Um astro nasceu. Cada episódio da série tinha por volta de 50 minutos, uma hora, que era o suficiente pra divertir a gente. Era uma vez três garotas que ingressaram na academia de polícia, mas eu as livrei de tudo isso e agora atrapalham pra mim. Meu nome é Charlie. E dessa forma aí era anunciado mais um episódio das Panteras. Que teve cinco temporadas e foi exibida no Brasil no final dos anos 70 e lá no comecinho dos anos 80. E para salvá-la, Panteras em Waikiki, um filme inédito das três meninas do Charlie, As Panteras, nesta sexta, logo depois do show de Ney Mato Grosso. A série teve quatro formações diferentes. Porém, a mais famosa reuniu a Farah Fawcett, Kate Jackson e Jacqueline Smith. Essa última aí, a única a ter participado de todas as temporadas. Sim, Charlie. Estou todas aqui. Bom dia, Panteras. Bom dia, Charlie. Bom dia, bom dia. O misterioso Charlie nunca aparecia na série e suas instruções eram passadas por um viva voz para John Bosley, o chefe direto das Panteras. As Panteras. Avionagem industrial. Sabotagem. Mistérios que podem colocar Matt e David em maus lençóis. Eleição, a gata e o rato. Traição perigosa. Hoje, depois de Rorti Sapeiro. Uma rica e famosa modelo que foi enganada por seu empresário e quase perdeu tudo, hein? E só lhe restou uma falida agência de detetives. Não gosto de ser pobre. Pobreza lhe dá um cansancio. E onde trabalhava Davidson, interpretado por Bruce Williams, que a convence a manter a agência, hein? Ah, mas eu fico tão triste em ouvir você dizer isso. A gente ia formar uma dupla e tanto. E aí, ela e David passam a trabalhar juntos entre brigas e confusões. Você conseguiu. Errou todos os tiros. Como está o seu queixo? Tá bom. Uma relação entre ódio e amor. Você roubou de mim, seu rato. Parece zangada. Zangada? Por que você está zangada? Quem é que está zangada? Eu ouvi a alegria dos funcionários quando você entrou. E escuta, cara, você vai mofar na cadeia. E aí, quando você estiver mofado na cadeia, você vai direto para o inferno. E vale destacar também o papel da atriz Alice Besley, vivendo a impecável Agnes Topisco. A secretária da agência, hein? O senhor andou brigando, é? O imbecil esqueceu de levantar a tampa do vaso. Me molhei todo. Quando o Médio saiu, ela disse para onde estava indo? Não estou falando com o senhor. Tá sim, acabei de ouvi-la. A série durou longas cinco temporadas. Não, não, não. Todos os outros quiserem saudar os telespectadores que... Uma das mais famosas séries dos anos 80. O Incrível Hulk. Hulk em estado de choque profundo que faz David Banner ter visões do futuro. O Incrível Hulk está no seu condolingo. Uma e meia da tarde. Uma das mais famosas séries dos anos 80. O Incrível Hulk conta a história do Dr. David Banner. Por causa de uma dose excessiva de raios gama. Quando o médico se irritava, ele se transformava nesse homem verdão aqui, o Hulk. E no encalço de Hulk, o repórter Jack McD, que era fascinado pela história do homem verde e queria descobrir quem estava por trás dele. Para ter um grande furo de reportagem, é lógico, né? Olha só uma curiosidade. Todo final de episódio terminava da mesma forma, com o Dr. Banner indo embora da cidade, triste de cabeça baixa e com uma música tocada ao piano. Compartilhem, comentem e deem um like no vídeo para a gente poder ter relevância aqui no YouTube e levar diversão para mais e mais pessoas nesse nosso mundão grandão. Tá ok? Obrigado! Tchau!